Olá turminha, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Quero que vocês peguem o livro de português e abram lá na página 56, tá? Foco na leitura, esse daqui que nós iremos trabalhar hoje, certo? Então vamos lá. Só um minutinho, turma. Estou preparando esse slide para vocês. Então, vamos lá. Vem com a portuguesa, né? Bom, aí no livro de vocês, foco na leitura, convite de aniversário. Vamos ler os textos, tá? Texto 1. De Enzo para Amanda. Estou esperando você para comemorarmos juntos meu aniversário. Data, 12 de setembro, horário, 15 horas, local, minha casa. Então, nesse primeiro convite, turminha, quem é o anfitrião? O anfitrião é o Enzo. Ele está convidando a Amanda, certo? Próximo, texto 2. De Amanda para Enzo. Venha participar da minha festinha de aniversário. Estou esperando. Data, 21 de novembro, horário, 16 horas, local, clube da brincadeira. E nesse segundo texto aqui, nesse segundo convite, Quem é a anfitriã? A anfitriã é a Amanda. Então, preste bem atenção. Quando nós estamos convidando, então sempre, primeiro vem o nosso nome. De, então, o primeiro texto. De Enzo, o segundo texto. De Amanda. Para, para o convidado. Para o Enzo. Para a Amanda, certo? Lá na página 57, vamos lá. Aqui nós temos uma pequena interpretação dos convites, tá? Número 2. O que está sendo anunciado nos convites? Então, dúvida, voltam lá na página anterior, leiam e respondam para mim. 3. Em festas, com essas, o que comemora? O que se comemora nessas festas? Eu adoro essas festas, gente. Leia o primeiro convite e responda as questões propostas. Vou completar. Complete com o nome do aniversariante convidado. Qual é a data e horário da festa? C. Onde a festa vai acontecer? 2. Releia o texto 2 e responda as questões a seguir. Quem está convidando? B. Quem está sendo convidado? C. Em que dia será a festa? D. A que horas a festa vai começar? E. Onde a festa vai acontecer? Então, ó. Dúvida? Não lembram? Voltam lá na página 56. Leiam de novo os convites e respondam. Lembrando, o anfitrião é quem convide. Então, sempre vai ser D. D. Quem? Quem convidou? Para o convidado. Certo? Não se esqueça. Lá na página 58. Foco na língua. Sons representados pelas letras F e V. O. Preencha a tabela juntando as consoantes com as vogais. Então, aqui embaixo vocês estão vendo. A letra F e a letra V. Então, vocês irão juntar essas letras com as consoantes. Então, Pá, Fé, daí por diante. Certo? Dóis. Escreva o nome dos elementos representados nessa imagem. Aí vocês estão vendo que tem cinco ilustrações. Então, vocês irão escrever o nome de cada um. Certo? Eu vou falar o último porque parece uma cabeça de alho. Só que não é uma cabeça de alho. É uma fruta. E ela chama... Chama-se figo. Certo? Aí embaixo, organiza essas palavras nos quadros correspondentes. Aí vocês estão vendo um quadrinho da letra F e da letra V. Então, vocês irão pegar aquelas palavras que vocês escreveram acima e organizar as palavras que se iniciam com a letra F. E aqui se iniciam com a letra F do O. Certo? Ligue as palavras, as imagens. Aí vocês estão lendo faca, vaca. Nas ilustrações, se é uma faca, se é uma vaca. Então, presta atenção na maneira como vocês pronunciam. Certo? Se vocês falam muito rápido, às vezes dá a impressão que é a mesma letra que se inicia. Mas não é. Paca, vaca. Certo? Próxima. Página 59. Troque a letra F pela letra V e leia as palavras que você escreveu. Então, aqui vocês estão vendo? Vaqueiro. Então, eu vou tirar o F e vou colocar o V. Vai virar vaqueiro. Aqui embaixo, complete com F ou V, formando nomes de pessoas. Gente, pela misericórdia. Nomes de pessoas, nomes próprios, sempre se iniciam com letra maiúscula. Mesmo que ela esteja no meio de uma frase, no final de uma frase. Se for nome de pessoa, nome de cidade, país, sempre letra maiúscula. Não se esqueçam. Já trabalhamos isso bem no comecinho do livro, hein? Então, aqui, Ania. Se eu colocar a letra F, como será que vai ficar Fânia? Bom, eu nunca ouvi esse nome, então eu desconheço. Mas, caso vocês conheçam alguém que chama-se Fânia, legal, tá? E aí, então, vamos colocar a letra V. Vai virar banho. Então, fez um belo casamento, certo? Agora, vocês irão fazer as demais. Sons representados pelas letras T e D. Preencha a tabela juntando as consoantes com as vogais. Então, aqui, a mesma coisa. Temos a letra T e a letra D. Então, vocês irão casar, certo? Então, T, tá, pé, daí por diante. Embaixo, a mesma coisa. Dois. Ligue as imagens, as palavras correspondentes. Então, aqui, vocês estão vendo. Dedo, teto. Teto, dedo. Então, vocês irão ligar, certo? Presta atenção na pronúncia. Tem gente que, às vezes, se confunde. O D com o T, certo? Então, ó, presta atenção. Teto, dedo. Certo, turminha? Lá na página 60, vamos lá. Complete as palavras com as letras T ou D. Então, aí, vocês estão vendo. Bandeira. Então, qual será que fica melhor? A letra T ou a letra D? Vamos iniciar com a T. Vamos ler. Ban, bandeira. Não fez um belo casamento, né? Então, vamos separar. Vamos tirar a letra T. Vamos colocar a letra D. Bandeira. Então, casou. Formou uma palavra, certo? Agora, no exercício 9, troque a letra T pela letra D e descubra novas palavras. Então, aqui, nós temos tia, teto, gato. Então, eu vou tirar a letra T do tia e vou colocar a letra D. Vai virar dia. Exercício número 10. Caça as palavras de números escritos com T e D. 13, 3, 2, 10, 19, 12, 30. Galera, super simples. Não quero ouvir desculpa na próxima aula, como eu ouvi na aula passada, hein? Que não conseguiu fazer, que não é bom encaçar palavras. Gente, todos os alunos, todos os alunos do segundo ano são ótimos, são inteligentes, inteligentes demais e conseguem, sim, fazer caça a palavra. Então, deixem a preguiça de lado para fazer. Vocês são ótimos, vocês são excepcionais. Muito, muito, muito. Certo? Eu não quero ouvir desculpa, viu, turminho? Próximo. Foco na escrita. Convidando para a festa. Preparação. Imagine uma festa de aniversário. Como será o convite dessa festa? Então, vocês irão imaginar uma festa. E de quem será a festa primeiro? Em que data será realizada? A que horas começará? Em que local acontecerá? Quem serão os convidados? Produção. Então, aqui embaixo vocês irão fazer o convite. Então, aqui. Preencha o seu convite. Dê. Então, vocês são anfitriã. Então, eu vou usar... Exemplo vai ser a professora aqui do primeiro, mas vocês irão fazer em casa do jeito de vocês, tá? Então, D, Fabiana, para Tereza. Então, eu vou colocar assim. Aí, eu tenho que colocar uma frase. Aí, eu posso voltar lá e pegar. Vem a participar da minha festa de aniversário. Aí, embaixo. Dia. Tal dia. Dia. Vou colocar dia 18 do 5. Tá? Horário. 15h30. Local. O endereço da onde eu moro. Ou o endereço do salão que eu coloquei. Aí, vocês irão inventar. Pode ser o endereço da casa de vocês também, certo? Então, galera, na próxima página, 62, a avaliação. Aí, vocês serão bem sinceros. Não vale trapacear, certo? Você colocou o seu nome? Sim. Não. Você escreveu o nome dos convidados? Sim. Não. Escreveu um pequeno texto convidando a pessoa para participar da sua festa? Sim. Não. Colocou a data e o horário da festa? Sim. Não. Indicou o local da festa? Sim. Não. Então, vocês irão colocar um X. Se sim ou se não. Da maneira como vocês fizeram, tá bom? Então, por aqui encerramos o capítulo 3, tá bom? Um grande beijo. Até a próxima aula, turminha. Tchau, meus amores. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.